Associações de pessoas com deficiência e organizações que trabalham em prol desta camada social discutem estratégias de implementação de educação inclusiva em Moçambique. O evento foi organizado pelo Movimento Educação para Todos e decorreu em Maputo. Há escolas que não têm rampas e outras que têm rampas que às vezes não têm um curmão. Então depois nós nos perguntamos como é que a criança vai ter acesso à educação. Outras escolas têm rampas, mas as rampas que estão lá são rampas que parecem suicidas, passam a expressão. Porque são rampas que podem até colocar em risco a vida ou a integridade física do próprio aluno ou até do professor, diríamos assim. Outro elemento tem a ver com a questão também do material. Sentimos que as nossas escolas não têm material específico para pessoas com necessidades educativas especiais. E isso para nós, quando se fala de educação inclusiva, não há como falar de educação inclusiva sem olhar para a questão da infraestrutura. A infraestrutura aqui refere-se ao edifício. Será que está em condições? A infraestrutura refere-se à questão do equipamento. Será que os equipamentos obedecem aos padrões que são estabelecidos para pessoas com deficiência ou com necessidades educativas especiais? Com o debate, estas organizações pretendem produzir um documento que será enviado ao Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, contendo recomendações sobre estratégias para uma educação inclusiva. Como teria sido dito no início desse debate, era que eles iam fazer ou copilar um certo relatório que iam apresentar ao Ministério em geral, que era para vermos algumas mudanças em relação à questão da educação inclusiva. A educação inclusiva é um dos pontos que nós queremos levar em consideração e colocar nas recomendações. Após a semana de ação, nós vamos trabalhar de forma mais coordenada com a FAMODE, com a DEMO. Até por acaso a DEMO faz parte do Conselho de Direção do MEPT e já venhamos trabalhando nesse sentido. Mas queremos que as nossas ações, a partir de agora, sejam ações mais coordenadas, mais fortes, para que de fato haja uma implementação concreta da educação inclusiva. Por exemplo, se nós formos a ver, temos agora a estratégia nacional de educação inclusiva. Mas até que ponto aquela estratégia que está sendo implementada? Então nós como MEPT, nós como FAMODE, nós como a DEMO, temos que trabalhar com o governo para garantir que aquela estratégia, ela seja implementada, ela tenha financiamento. Para Agostinho Fuliz, presidente da Associação dos Surdos de Moçambique, em paralelo com a inclusão, deve-se garantir uma educação de qualidade. Creio acreditar que é um assunto muito importante, porque sabemos que a maior parte das escolas não tem tido educação inclusiva. O que tem é a integração, mas nós o que precisamos é a educação inclusiva e de qualidade. Porque temos alguns professores que não têm bases de língua e de sinais. De acordo com o Censo de 2017, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. De acordo com o Censo de 2017, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. De acordo com o Censo de 2017, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. De acordo com o Censo de 2017, existem em Moçambique perto de 828 mil pessoas com deficiência. De acordo com o Censo de 2018, são 2 filhos de Moçambique perto de 727 mil pessoas com deficiência. De acordo com o Censo de 2017,ου バストバução exige em Moçambique dentro da dünya kara De acordo com o Zen dizer conhecimento. Celso de Moçambique perto de um desenho em Moçambique perto de 10 també.